O que é pica meu? Já existe nesse mundo alguém que te fuma mais do que eu E olha o que fica me respondeu Não, o paisão Bob Ibarra já morreu Oh, oh, alfinista na forma que és esquece De mim sempre estarás atrás Único na forma que eu sou Tu vai responder tuas cenas na hora Então, mamea de louco, vou lhe atropelar outra vez Rimas tanto lixo que se lançar um disco Mesmo que for para baixo não sei o que vai lutar Ele é um dos músicos mais influentes da moderna música angolana E chegou o momento de atuar na maior sala de espetáculos do país Não podes perder C4 Pedro, dia 7 de abril no Mel Arena em Lisboa C4 Pedro, tá a pegar fogo Ganhe entradas em MTV.pt MTV, televisão oficial Prova dos Novos Prova dos Novos Yes Fly Squad na casa De volta às ruas Como manda as regras 2017 On Fire Prova dos Novos Epá, depois de muitas batalhas quentes Um gajo teve que vir cá Fazer a apresentação dessa batalha Eu tenho aqui o meu boy Dario Smith Vou querer um aplauso de Sponiga Estou contente Estou na rua Desculpem Eu sou da rua Estou na rua Aqui ao meu lado esquerdo Está o meu boy Small MC Vamos aplaudir o Small Já conheço o Nick É Fire Estou curioso para ouvir o Dario Ok pessoal Sabem como é que isso funciona? 2, 2, 3, 7 Eduardo Está aqui o meu boy Boa da Pia ao meu lado Na back Isso é Medtapes Caixa de Pandora Está recordando um bocadinho Os velhos times Na rua Vocês conhecem o slogan Não é? É para fazer o slogan Nova de novo sangue Ou vou lançar a moeda antes? Não Não lança a primeira moeda Exato É para pessoal Um gajo é novo aqui Atenção Agarra e agarra Mas um gajo é novo aqui Eu só vejo as imagens Estão a ver? Então vou perguntar aqui as minhas tropas Dario Smith, Smoke Temos aqui a moeda Vocês sabem como é que isso é Tem número e tem insígnia Número para ti Insígnia para ti A moeda vai decidir quem começa Opa! Opa! Ei! Pronto Insígnia Começas tu São Dois minutos o primeiro round Dois minutos o segundo Três minutos o último Então pessoal Prova dos novos Sangue novo Reis do rompimento Primeira liga Simão MC O mãe que é todo teu Nigga Cospe Yo Dario Smith Conquistaste três vitórias na liga Porque calhaste com aniversário fácil Seu filho da puta E hoje vais saber Yo Dario Smith Conquistaste três vitórias na liga Porque calhaste com aniversário fácil Filho da puta E o corpo de jurado perdeu um sentido com as tuas barras Mas ainda bem que te encontrei Porque hoje você não vai passar da minha baby looks E eu vou ser o teu mister make diferente do leome Já que és virado vais passar pra leo gay Antes de você se tornar ciente Bob Marley já me disse sim Entre na favela da Jamaica e me batizou com marijuana Hoje eu vou te romper E te atropelar e te pisar Porque eu detesto niggas convencidos Como você A semelhança do Edilá E o Inter Nápoles E todos os clubes da liga italiana As barras que eu trago e direciono pra ti São totalmente chocantes Como se fossem manifestantes A serem espisoteados pelas forças de defesa A mando do governo E pela crueldade e impiedade Na primeira oportunidade você dará um gol E ver no lugar em que estavas a te meter Ao se enfrentares comigo E tratar o teu passaporte E carimbar um visto pra viajares pro inferno Knowledge És um paralítico no que concerna a evolução lírica E jamais conseguirás atingir a franja Que se almeja nesse mundo Por caminhares na contramão Em direção ao progresso Estás preso no ciclo da burrice Como no chão fixado Um Paulo Flores trouxe pra ti Mas é que você bajulador Eu bajulo a morte o inferno Assim sendo veremos no final Quem terá porta trancada De forma definitiva pro sucesso Se tanto o caos em cima da ordem Enfraqueceu no espírito filantrópico Fortaleceu muito mais a minha maldição Se quiseres me ajudar de forma benéfica Serás bem-vindo Mas saiba que no final Levarás um tiro da cabeça Como um sinal de gratidão Vou causar uma descaracterização Nessa tua figura patética E nem com exame de DNA Na tua família serás reconhecido Entraste na pare do inferno Ao me teres como adversário Juro que hoje não vai ver Se o diabo assar sabinha Vai lhe ver grelhar lambula Fritar frango E te arrastar esticos Pra fazer cozido Como uma carga demoníaca Na esforça das minhas palavras Direcionadas pra ti Pela tua incapacidade De suporte E de certeza que vai sucumbir Quando Deus toca no meu coração Diabo canta Se pensas que tá fofé armadilha Vou ser solidário contigo Tem 5 segundos pra desistir Time 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 Aplausos pros Mons Pessoal Tá bom Fire Primeiro Ronde Vamos agora o boy Dario Dario Smith Como é que é todo teu Niga? Hoje Yo Desejo boas vindas a todo o pessoal Que tá aqui na Sagrada Família Eu já trouxe calchão E ele pra facilitar Trouxe pra depois me levarem na sua família Niga Se esse é o quebra-cabeças Que me colocaram Os em segundos Monto peça a peça Se tentas seguir a trajetória Do meu sucesso Com certeza no membro de esse Niga tropeça Caso bifes Eu já tinha que estar morto Porque mato sempre o indivíduo Que começa Sou tão frustrado Que coloco a carroça Frente desse boy E mando empurrar com a cabeça Yo Niga A correr com tantas damas Que na rua me confundem com vulto Eu provavelmente saiovo Se eu colocar o meu esperma Na galinha que chamas de dama Provavelmente saiovo Iniciado em matar rappers E aí na profissão Já sei que virás com dicas Tipo do meu colega do médio Deu ao dente e contrabão És do tipo de pescador E és do tipo de pecador Que para ser evangelizado Eu só trago o meu pastor Alemão Niga Meto a correr renocerontes Caio com elefantes E transformo em mosca Você em napoleão O diagnóstico feito No meu rap Determinou que eu sou sick Vou cortar a tua cabeça E a seguir Levar no meu bairro Para jogar bola Com a minha clique E segundo pesquisa Dias como você Só ficaram rappers Por confundirem microfone Com dick A tua baby Apaixonada por mim Está com os olhos vermelhos E pensam que é conjuntivite E se não queres Que eu rouba O teu grupo em conjunto Evite trazer aqui Flateia Niga Tu foste tão inútil Nessa geração Que na próxima Com certeza serás um bicho Em primeiro lugar Nessa liga não ficas Por isso a organização Decidiu te colocar no cesto De lixo A minha prof de matemática Sabe que para fazer rap Eu não tenho limites Porque mesmo sem bater entregas Entrego é uma lista Dos raps mais vips Para vocês rirem comigo Eu nunca dou motivo Dá mais quando me vêm Querem fazer o balanço Porque estou sempre no ativo Se tivéssemos na classe de fruta Com certeza tu serias um banana E uma maçã Me disseste que na Espanha Tês um clube Qual é a tua dificuldade De ter um fã? Eu sou digno Porque as minhas barras Causam um bicho De um tumor maligno Ano passado Estive em Namib E fiz estrago Na cidade de Moçámedes E tu quando é que vais Fazer algo para o movimento Moçámedes E tu quando é que vais E tu quando é que vais Moçámedes? Time, 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 time É o primeiro ronde apenas E a merda já está quente Muito quente Dois gajos maus Simão MC Tens mais dois minutos Para o teu segundo ronde Isso está extremamente equilibrado Como é que é todo teu, nigga? Pois Yo Perguntaste qual é a minha maior dificuldade Em ter um fã É que eles dizem ser homens e reais Quando no fundo Dizem que são homens Mas eles são colares Yo, Dario Smith Mesmo com brincadeira Eu levo o rap a sério Se te armares em cabrinho quinquim Já caiu teu tempo de ascensão Diante das minhas maldades Ainda chora Para ver se eu vou te perdoar E olhe o lanço que está na tua mão É melhor deixares cair Para entender o sentido da tua aflição Porque se não te bico o bidão que és E ninguém te salva Nem que te veres na ova Da mãe grande do rap E onde você ficou Eu dei continuidade E por isso é que fracos como tu Sempre passarão insignificantes No meu percurso E jamais estarão na minha beca Eu possuo uma força da natureza Que me permite lutar até ao extremo E se tiver a desfalecer Aciona minha força suprema Para te mostrar que no teu reino Eu sou o King E se achas que és prodígio Sem Porsche me deves respeito Porque esse teu dom de fazer rap shit É que fará com que a união Jamais faça força com o teu mast Mesmo com práticas de bruxaria E um ritual mais avançado no mundo satánico Conseguirás impedir a barbaridade fatálica Da qual estás sujeito a passar nessa contenda Vou enfraquecer a tua força muscular Até amolecer a tua estatura corporal E terás uma nova vida sem projeto Porque vou colocar um X na tua carreira E te oferecer a derrota em frente do mente mágica Como prenda Ninguém é melhor que ninguém Mas eu sou melhor que você Porque eu não sou um homem Não sou ninguém Então caúisso Não te armes em Chico's pé Viraste travestis no mundo do rompimento Por isso admito Quando dizes que és o nigga mais fudido Porque o touro e fixo anão Tá mais largo do que o útero De uma mulher que sofre de couro aberto Normalmente o meu banquete É servido com o corpo dos gladiadores Que eu mato nessa arena Então reza pro santo diabo das maldições benéficas Que a tua família encontre os três vestes mortais Num necrotério Porque eu sou capaz de levar um fugareiro no cemiteiro Esquartijar o teu corpo em pedaços Fazer de pituando E não é com teu sangue Tirar uma aftapare com escoveiros Testarem a minha capacidade ou me porem à prova Nessa prova constitui uma autêntica falta de respeito senhor Vocês não percebem que o meu trabalho vai além desse cauiço Por trabalhar arduamente com o desejo de me auto-superar Quando dou o meu melhor Indica-me a pessoa que elaborei essa prova Porque eu já perdi o respeito e consideração por essa instituição Eu vou rasgar esse enunciado em frente do professor Você não passa de um simples habitante Nessa comunidade e eu sou soba da aldeia Se pensar fosse da forma descarrilada Farrusca e fusca conforme tu pensas A minha inteligência a Deus devolve E o faz quase te dá boleia Time, 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 time Tão forte, tão forte Tão forte, tão forte Não, dar o seguinte Como é que é todo teu, niga? Tô, hoje, velho! Sabe como é que isso funciona, boy? Keep going Vambora Yo, rappers estavam muito velozes Mas quando eu entrei no game me abrandaram Mal de mim, eu sei que nessa vida falaram Estavam muito à toa Mas quando eu cheguei acabaram Bastou colocar a tua imagem na minha porta E os problemas corretos acabaram Yo, conta Eduardo Tu és o responsável das mentes Dos niggas que nessa liga um gajo tem deixado frustrado Que? Niga Quem te disse que és bom rapper Com certeza te lo digo Tá como o Matias da Masi fez com a Bibi Na minha casa não tem pano do chão Acho que vou poder improvisar com esse teu Bibi Cuidado ao batalhar comigo Porque deixei o Afro com lágrimas E até agora o Magno não consegue calcular o Bibi Só fazes merda no mic Por isso é que até hoje nenhum produtor te atura É tão quente que parte do termômetro de quem tentar medir a temperatura Deviam meter todos os MCs por cima dessa cruz Porque já não vejo rappers em altura Niga, as minhas linhas são tão longas Que se o comboio passa nelas chega até a estação do Bungo Quantas tuas são tão podres Que te aconselho mesmo a seguir a profissão de bater Pungo Olha Nete, quero que saibas que daquela vez Fui eu que me emprestou o gindão Niga Nunca fizeste boa música E nunca recebeste props no rap Mas continuas no rap até hoje E no dia que começares a fazer bom som O Assemo para de cantar E com certeza o bass te foge Sou o tipo de pai Sou o tipo de pai que quando o filho comete Ele bate e é de quem lhe pedir para ter calma Quando mato não me sinto saciado Vejo o corpo no chão me dá vontade de procurar a alma Já que te é essas estrelas Vou te despejar o olho e pedir para que o pessoal te bata uma salva de palma Eu, prostitutas querem me processar por ser o rapper mais fodido do No Black Não me importa ser branco ou mulato ou descoca e young black Sou o rapper mais pesado nessa liga Tá como na RPL O Baba Lux A tua baby me perguntou qual é o corpo que eu conheço E eu lhe disse Baby, Lux E aí E aí Nigga Tu és menos famoso que essa marca Polo Acho que temos aqui uma festa Acho que temos aqui uma festa Por que eu estou a romper esse Nigga Polo E aí Me põe a batalhar com um Nigga que já morreu Isso é um grande pecado Me pergunte se é uma liga de movimento Ou um grupo de repescados A hora A hora A hora Aplausos Segundo round clássico Simão MC É o último round São 3 minutos Terceiro round Como é que é todo teu Nigga? 2 Pins Não vou te responder nada Porque nesse segundo round você não me convenceu E dei conta que a par do teu intelecto Mais importante do que tu nesse momento Que tá na tua cabeça É só teu chapéu Yo! Faça uma invasão em tua casa Arranca o testigo Yo! Faça uma invasão em tua casa Arranca os ovos genitais do teu pai Frito com sangue Da tua avó Forro no miolo da tua irmã E te envio como um sinal Depois do trágico acontecimento A tua família viverá amedrontada Por não saberem quem será o causador Assim sendo viverão te irritando na instabilidade social E quando se encarares comigo Face by face Quiseres soltar o teu lado animal Aproveitando a ressaca das quadras festivas Vou te arrancar todos os dentes com alicate E te mandar sorrir em frente do pai natal Yo! O que pensou vai ser doce Vai ver que é amargo E o que tanto espera Vai se transformar em desespero Redumindo e concluindo Você vai saber que os molems não prestam Faça uma invasão em tua casa Na noite de natal Com papai noel vestido de preto Que vai te arrancar o coração E se o teu espírito for forte Verás ele ofertando a madre de Calcutá Como presente de boas festas E eu já to farto de dar escapultá Essa tua atitude de bitch sem rata Que você tem o reprovo E mesmo que o Fly Squad te encha de prosperidade Tenha feito a transição do dia 31 pra dia 1 com euforia Mas de tantos paus que você já levou na traseira Jamais terás o ano novo Yo! 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 Pra cuia mas não sabe se tô Calma aí calma Pra cuia mas não Calma porra Pra cuia porra Che! Oi! Yo! 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 Procura mas não sabe se tô com quem mesmo que enfeitares o teu andamento agilipo Juro que eu não tô a te ver Você reperda onde se no meio da festa tasa da quadradinho dos Senai Onde você pisa eu não piso porque prefiro colocar o meu pé no ar e Fly Squad olha O meu ato filantrópico em consideração e respeito pela humanidade Será carbonizar o teu corpo até o teu esqueleto se transformar em cinza Amarro a tua cabeça num saco preto Furo tesouros com ponteiro de construção Aumento a tua largura bocal com uma katana Quando a polícia aparecer vou dizer que tavas a brincar de ninja Faste iludido pela ilusão certamente que pensaste errado Por isso é que se perdeste quando achavas que vais me vencer No teu obscurantismo mental trago brilhantismo verbal Em formas de palavras torturando o teu QI Que quer ir numa zona onde jamais me possas voltar a ver Você não é burro porque a inteligência não seria aceita para a solução dos teus problemas Vives na ignorância e mantens a intransigência na correção dos teus defeitos E usas um triângulo prejurativo como esquema Abafas do lado humilde das sois ao teu redor Por 98% da constituição da tua personalidade Ser composta à base de defeitos Inspiras ambição, inspiras a desgraça por viveres no inferno compulsivo E tens o diabo como teu rapper predilecto Se o flex pode me dar valor É fruto da minha entrega e dedicação por possuir um espírito de guerreiro Mas ele te dá valor Não é porque és bom Mas porque lhe pediste dinheiro Eu estou diante de niggas que vão passar comigo que na touca é na próxima vez Mas já tem que ter cuidado Dário Último Round Boy 3 minutos O Mãe que é da do teu, nigga! Cuspe! O que tu fazes no rap é tipo uma pessoa que sofre de distúrbios mentais, maluquice E não pensa que cantaste com a dita finha por fazer o remix da Bernice Niga, pra mim isso já virou rotina, faço todos os dias Na estrada do sucesso eu e os meus ocupamos todas as vias Não me lembras em nenhuma faixa nem que a estrada tiver 10 vias E se tentas seguir o meu espaço em menos de uma hora tudo, 10 vias Niga, a maneira com que eu mato niggas faz disso uma matação diabólica A constituição prevê que todos temos direito a imagem Aproveitou-se desse facto, fez greve e foi pedido até para uma parabólica Niga, ao enfrentar o surei da prova dos nove, notei logo que não sentes amor à vida Pois me enfrentaram a procurar morte, tipo a escrever no carro do presidente e gostou, liga A tua mãe já tá farta de ti, colocou a tua imagem nas ruas e na descrição Colocou, vende-se Por que que te pensas tão mal? Fala só Puto, português é difícil, mas aprende-se Niga, não confunde por eu meter gosto na tua publicação, niga, I don't like you Se achas que eu não presto, brada, me too Havia muitas lendas no rap, mas depois do meu surgimento passaram a ser vistos como mito Estás aguardando no rap, mas ninguém te respeita, irônico Até uma vírgula num texto merece mais respeito que tu Niga, está se fabricar uma nova balança, porque partei a última que no rap tentou medir o meu preço, o meu preço Hoje vai me roubar, arrasa-frente, mas menos preço E de pessoas da tua espécie, pode esquecer que é o menos preço, niga Ando com pistola e quem tentar me mexer é um gajo sacra fácil, tipo o saco de mini É inconcebível me meter na batalha com essa bitch, que no rap tem um bass mini Estás dando-se de decorador de festa, por isso, niga, não faz balão Brinco com palavras e um gajo nem sequer fala calão Quando há debates concernente ao rap e eu começo a me debruçar, todos calam Aplausos, aplausos, aplausos Todos calam Niga Poxa, 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 poxa Agarra aí, agarra aí O lugar tem um santo, baby Yo O número de migas que eu matei o ano passado é equivalente ao número de andares que tem em tinta e difícil E ninguém vai conseguir superar esse récord porque é difícil Entrando num bero comigo, eu estou de voltar atrás de um cavalo e a gente tem um touro Estou longe de ser landique e por isso é que sou o melhor e digo que nem faço coro O que eu gosto nessa organização é que todos os dias me põe uma bitch, organização, eu vos adoro Niga Tu no rap não passas de um caloiro E eu vou te matar agora e já não faço coro Time, 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 time Isso é RPL, prova de novo, gostou Liga Aplausos para os dois, dá-me parabéns Como é que é? Como é que isso funciona? Tem juro aí, né? Tem juro aí, tem juro? Aproximem-se, faz favor O corpo do jurado, é assim já, né? Tem que ser direto, né? É direto O pessoal tem que saber quem venceu Ah, passas por isso, sabem como é que isso funciona, né? São os três E como é que te chamam? Gera-xel Gera? Gera-xel Gera-xel-xel-xel Da Luma Da Luma Da Luma Da Luma e o Paulo Mbala, conheço o boy Reis do Rombimento na casa, então Como é que estamos aqui? Quem vai ser o primeiro opinar? É o Paulo Sosso Ok, a batalha foi forte Os niggas tiveram a altura Mas, rapaz, eu acho que as evidências aqui são claras Não sei quem, mas com o rap do Mano, então O meu voto vai pro Smao, eu não sei Aplausos pro Smao 1-0 Aqui, meu troco, você sabe? Esse homem que é fixe, foi fixe, então... O meu voto O meu voto vai nele Smao, eu não sei mais um voto Esse cara já dá 2-0 Já temos o vencedor, mas vamos fechar em grande Como é que é, bota? O meu voto vai pro Smao Mas o niggas que também teve fixe Exato, valeu, é? É um clássico essa batalha Voltamos à próxima com mais uma Prova dos Novos Sangue Novo! 2017, um fire, niggas One Funciona, mas nós temos que ser um prazer Prova dos Novos!